Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Encendo mais um vídeo aqui para o nosso canal, espero muito que vocês gostem. Você me fala, Nara, fala mais devagar, senão você vai morder a língua. Acho que é uma coisa, gente, é o meu jeito de falar, ainda mais se eu estiver cansada, eu falo muito rápido. Eu não sei por que, em frente às câmeras, minha boca sai que não é, tipo assim, eu falo que não é uma tagareira, que não é uma maritaca, não sei por que. Mas, enfim, como vocês viram já no título do vídeo, é uma receitinha escondidinha, hum, de carne com batata, moçarela, queijo, hum, tá me dando agora um pouco, tá até com fome já. Né, agora são quase duas horas da tarde, mas aí agora eu vou fazer meu almoço, migas. Enfim, eu vou mostrar tudo para vocês nos preparativos, tá bom essa receita, então vem comigo o peixe de vinho, então vem comigo! Amores, olha, aqui tem dois dentes de alho e duas fatias de cebola picada, aí é a gosto, né? Aqui eu tenho 700 gramas de carne moída, pode ser qualquer tipo de carne que vocês acharem da preferência de vocês, então para fazer o nosso molho é isso daqui. Aí, olha, vou estar adicionando um fiozinho de óleo, ó, um fio de óleo, aí vai estar refogando aqui dentro. Amores, agora eu vou estar adicionando, olha, já está bem fritinho o meu alho junto à minha cebola, já está dourado. Aí eu vou adicionar a carne moída. Olha, agora vamos deixar ela refogar, agora eu vou adicionar os temperos que eu estou acostumado a usar. De sal, eu vou adicionar, olha, meia colher de sopa raça de sal, aí eu vou, tá? Eu estou colocando aqui. Olha, vou estar adicionando meia colher de sopa de pimenta do reino. Dois sazons de carne. Amores, aqui dentro da panela, olha, Adicionei duas colheres de manteiga de margarina, né? Ó, tem duas colheres. Agora eu vou estar ligando o fogo já, né? Aqui dentro eu tenho oito batatas, olha, já está amassada minhas batatas. Aí eu vou deixar aqui fritar, né? Para dar uma derretida. Agora eu vou adicionar minhas batatas aqui dentro. É tipo um purê, né, amor? O que fala? O que fala não, é um purê, na verdade. Aí, ó. Mexer. Aí aqui dentro tem que mexer até virar um purê. Aí adiciono os temperos da preferência. Aqui dentro eu vou colocar aqui sal, ó, uma pitada de sal. Pimenta do reino, ó, uma pitada também, e só. E mexer bem até dar um ponto. Como que eu não tenho leite, aqui dentro eu vou estar adicionando água, porque eu tinha que adicionar o leite. Amores, como que eu não tenho leite, eu vou estar adicionando um pouco d'água. Eu coloquei aqui dentro dessa bacia mesmo, ó. Coloquei um pouquinho d'água só. Se você tiver leite aí na casa de vocês, pode ser substituído também, tá? É como que eu não tenho, aí eu coloquei o que eu tenho aqui em casa. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha pra vocês verem como que ficou Ficou uma delícia Presunto E mussarela que eu joguei por cima Então ficou desse jeito Ficou uma delícia